Fala aí, pôrido! Aqui é o Mala0202, tratando aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um episódio da nossa nova série de The Sims 4 aqui pra vocês! A Saga de Tudo Maravilha é o nosso youtuber blogueirinho, senhores! Sim, fizemos um youtuber no The Sims 4, cara! Olha que doideira, galera! Mas seguinte, no último episódio a gente acabou caindo na treta, né, com um vampiro, mano. Na verdade, podemos dizer que não foi só um vampiro, foram dois vampiros, cara! Olha que doideira, moleque! Sem mais delongas, se você gosta dessa série de The Sims 4 aqui no canal, deixa aquele gostei que é muito importante e ajuda demais aqui, galera! E mostra pro YouTube que vocês querem continuar recebendo os vídeos do canal. Vocês sabem que o YouTube tá todo bugado, né, senhores? Então, deixar o joinha, deixar o gostei já ajuda demais! Então, conto com vocês e bora pro nosso episódio! Mas, galera, seguinte, no nosso último episódio, além da treta que aconteceu com o nosso vampirão, né, o conde, senhores, a gente decidiu que a gente ia também pegar um bichinho, senhores! E eu deixei no cardzinho no último episódio uma enquete, senhores, perguntando pra vocês que animal vocês queriam que fizesse companhia aqui pro Túlio, né? E com mais de 70% dos votos, vocês escolheram que o Túlio tivesse um cachorro, cara! Então, Túlio Maravilha vai ter o Dog Maravilha, galera! Então, espero que nesse episódio a gente consiga adotar esse cachorrinho, né? Na verdade, se eu não me engano, eu acho que a gente tem um custo, né? Você tem que pagar um valor pra conseguir adotar um animalzinho aqui no The Sims, cara! E a gente tá com um pequeno objetivo de juntar 2 mil similhões pra comprar uma câmera, senhores! Então, ainda acho que não é a hora do cachorro! Se tudo der certo, a gente vai ser promovido nesse episódio, vamos ganhar um bônus e aí a gente vai conseguir a câmera! E também eu vou checar se a gente precisa pagar ou não pra adotar um cachorrinho, né, galera? Mas, seguinte! Túlio tá como? Tá treinando aqueles socos? Tá treinando ali? Ficando blindão? Porque a gente ainda vai se vingar do vampiro que deu uma surra na gente e ainda trouxe o conde, senhores! O conde dos vampiros pra vir aqui na nossa pescoça, né, senhores? Isso eu quis dizer uma mordidinha, né? Dá uma degustada, basicamente, né? Mas, bom, galera, o Túlio tá com... Eu acho que ele não vai ser promovido nessa ida ao trabalho, senhores! Mas vamos deixar com que ele esteja perfeito pra que ele esteja pronto, né? Pra que o chef vire pra ele e fale, Túlio, pensando bem aqui, eu acho que eu vou te promover, né? Então, que a gente esteja totalmente pronto! Então, Túlio, vamos fazer ali uns ovos mexidos com bacon? Galera, eu não sei se o Túlio já chegou a cozinhar alguma vez. Então, vamos tomar cuidado, vamos ficar de olho pra ele não botar fogo em nada! Por favor, Túlio! A gente quer que a casa continue... Ai, meu Deus, eu levei um susto com esse barulho, cara! A gente quer que a casa continue intacta, né? Mas, bom, ele tá um pouquinho dolorido... Meu Deus, tá lutando ali com os ovos mexidos! Os rapazes não botou fogo, ainda bem! Mas, bom, ele tá um pouquinho dolorido por conta da malhação que ele fez, né, senhores? E a cama tá desconfortável, mano! Então, a gente precisava mudar a cama o mais rápido possível e a comida tá ruim! Qualidade ruim! Ô, Túlio! Aí se complica, né, meu querido? Poder pra trabalhar duro, só vamos, Túlio! Eu quero dinheiro na mesa! Né? Dinheiro na carteira, na verdade! Que na mesa não tem, na verdade, não tem mesa pra ele colocar aqui, né? E, opa! Conseguimos a promoção, meninas! E a gente pode escolher aqui um ramo pro Túlio seguir, senhores! Ele pode ser uma personalidade da internet, que é o que a gente quer que ele seja, né, ó! Qualquer um pode ter fama na internet! Continue aumentando o seu exército de seguidores, pregando peças e contando piadas para chegar ao estrelato virtual! Uau! Boa, senhores! Eu vou aceitar e conseguimos! Eu acho que conseguimos, senhores! A grana da câmera, mano! Vamos ver aqui, vamos ver aqui se a gente consegue comprar a câmera! Ah, rapaz! Agora a caminhada pra ser um youtuber de sucesso, mano! Com certeza começou, mano! Mas, ó! Agora que eu vi que tinha uma câmera de 85 milhões, senhores! Senhores, agora que eu vi que dava pra gente ter comprado! Vou comprar essa câmera de 600, vai! Ah, meu Deus! É bom que a gente consegue comprar a câmera, trocar a cama do Túlio também, né, senhores? Porque vocês viram que tá dando dor nas costas dele e não queremos um sim dolorido por aqui, né, cara? Então vamos comprar aqui uma caminha nova pro Túlio! Deixa eu ver, tem que ser uma cama de casal mesmo! Que, ó, energia... Ih, a cama é desconfortável essa daqui! É livre de estresse, ó! Essa daqui é um colchão inflável, mas é confortável! Essa daqui é desconfortável! Aqui, ó! Sofá, cama duplo! Boa! Ela dá energia nível 4, senhores, e ela não é desconfortável e segue uma vibe descoladinha, né, que a casa do Túlio tá tendo, mano! Vamos ver se tem alguma outra cor? Um pouquinho diferente, mano! Ó, toda preta eu curti, hein? Acho que vou deixar esse azul mesmo que veio, cara! Mas massa! Temos a câmera, temos uma cama nova e sobrou ainda mil civilhões! Colocar no inventário... E aí, tá! Coloco a câmera no inventário e o quê? Eu consigo praticar com essa câmera ou essa câmera é só de enfeite? Aê! Boa, boa, boa! Tirar foto, senhores! Ela tem que estar no inventário! Massa! Vamos começar a tirar umas fotos meio concentuais pro Instagram, né? Pensa que é pro Stories! Oi, meninas! Eu tô aqui na minha casa assistindo um rolê! Tirar quatro fotos aqui no rolê! Vamos ver várias fotos! Aê! Túlio adquiriu a habilidade de fotografia, que é o que a gente queria, senhores! Aí sim! A nova habilidade... Opa! Querido, eu tava lendo! Não fecha na minha cara, não! Porque eu estava lendo! A nova habilidade de fotografia de Túlio permitirá que ele capture o mundo ao seu redor em obras de arte comoventes! O caminho para criar obras-primas da fotografia é longo, mas quanto maior o nível de habilidade de Túlio, melhores as fotografias que ele vai tirar! Certo, senhores? Então a gente tem que sair por aí tirando fotos pra aumentar os nossos pontos, né? Mas massa! Então como sobrou uma graninha aí, a gente vai conseguir adotar um bichinho, senhores, e comprar as coisas, né? Porque não é só adotar! Tem que conseguir sustentar esse cachorro, mano! A gente vai... A gente tem dinheiro sobrando, a gente consegue fazer isso agora, certo? Então vamos aqui, então, ó! Mudar a família barra grupo, cadê? Comprar um restaurante, clínica veterinária... Ih, rapaz, eu não tô achando pra adotar cachorro, não, mas vamos tirar uma selfie, né? Já que eu tô aqui... Ô, Túlio, acorda aí pra você tirar uma selfie! Já tamo aqui... Olha! Muito blogueiro, senhores! Muito blogueiro! Calma aí, a gente tem que... Olha, perfeito! Vamos tirar aqui, ó, cinco fotos! Tem filtros? Aqui são filtros? Isso são filtros! Olha, meninas! Olha só! Vamos utilizar aqui vários filtros! Olha, Túlio reverso! Boa! Ganhamos aqui, ó, mais fotos! Nossa, aê! Será que a gente conseguiu ganhar habilidade? Eu não vi se a gente ganhou habilidade! Espero que a gente tenha ganho, né, senhores? Mas tá! Vamos dar um jeito de adotar... Ai, é na internet! Adotar! Adotar um cão! Aí, ó, falei que tinha... Que custava uma grana, mano, 200 milhões pra adotar o cachorrinho, né? A papelada, né? São os documentos, mas, bom... Quantos cachorrinhos, povos, senhores! Vamos olhar aqui um cachorro que, mano, tem que dar like esse cachorro aqui, ó! Vamos lá! Você pode pegar até três animais! Temos Ildeguarda... Gente, é meio difícil falar o nome dela! Meio difícil! Temos aqui Maria Bonita... Ah! Que nome bonito! Olha, Maria Bonita é um bull terrier! Legal! Maria Bonita até agora é minha favorita! Vamos ver, ó! Um Cocker Spaniel inglês! Mas eu gostei do nome que é Bolinha! É Bolinha! Vamos ver aqui, ó! Old English Sheepdog, que chama Miúcha! Temos a Duda, que é um São Bernardo não muito grande, senhores! Babu! Anubis, que é um pastor polonês! Rapaz! Não, esses cachorros grandes assim, cara... Grande não! Eu queria... Eu vou de Maria Bonita, mano! É muito bom o nome da cachorra! A cachorra é Maria Bonita, mano! Muito bom, senhores! Massa! Então, quem é que tá aqui? Quem é que está aqui? Vamos aqui atender a pessoa que chegou! A apresentação amigável! O cara tá avaliando aqui... Ai, olha só a doguinha! Que coisa fofa! Ai, gente! Eu acho que a gente fez a escolha muito certa, senhores! Olha só que cachorrinha mais fofinha! Você é maravilhosa! Vamos afagar ela! Ai, ela late fininho, gente! Não posso com isso! Eba! Bem-vinda, família! Maravilha, Maria Bonita! Gente, olha o nome dela! Maria Bonita Maravilha! Rapaz! É que a cachorra é uma maravilhosa roupa! Quer mesmo adotar esse animal? Sim! Maria Bonita Maravilha, né, mano? Porque é maravilha! Ela é a filha de Itúlio Maravilha! Ela é Maria Bonita Maravilha! Que coisa mais fofa, senhores! Muito bom, muito bom! Adotamos uma bela doguinha, senhores! Que é a Maria Bonita, né? Muito obrigada aqui, meu querido! Você pode ir embora e vamos aqui, então, adaptar a casa pra nossa doguinha, né? Como eu disse, eu tinha reservado esses cantinhos aqui, ó, só pra deixar pra um doguinho, cara! Então vamos procurar aqui em coisas de animais, né, ó! Temos aqui um alimentador automático! Vocês sabem que eu tenho aí alguns problemas em lembrar de deixar comida, né, pros cachorros no decim, senhores! Então vamos comprar aqui, ó, um alimentador automático! A gente pode comprar uma caminha também, né? Caixinha de cocô de gato, não temos gato, temos caçor, senhores, logo não precisamos! Baú de maravilhas! Olha só, baú de brinquedinhos, senhores! Vamos colocar aqui, ó, um baú de brinquedinhos pra nossa doguinha! E a gente deixa aqui no quarto, perto da cama, né, senhores? Pro nosso doguinho, pra nossa doguinha ficar perto da gente, né? Eu acho que eu vou deixar azul assim mesmo, que combina com o quarto! Mas massa, galera, a família já aumentou! Muito bom! O que que é isso aqui? Fone de ouvido preto? Ah, a gente ganhou os fones de ouvido, né? Verdade! Mas bem-vinda, Maria Bonita! Bem-vinda, família maravilha, mano! Bom, vamos encher aqui, ó, encher tigela e vamos encher também ali o negócio pra nossa cachorrinha já ficar com comida. Vamos tentar educar ela da melhor maneira possível, né, senhores? A gente só teve animais aqui no The Sims na série do nosso... do desafio do lixo ao luxo, né, senhores? Então, a gente teve dois cachorros uma vez e a gente não conseguiu cuidar direito desses cachorros. Então, vamos aproveitar aqui pra cuidar bem da Maria Bonita, aproveitar que ela vai ser a única filha que a gente vai ter aqui, senhores, que ela seja uma filha muito mimada e muito inteligente, né? Então, vamos já começar aqui, ó, vamos se conhecer, vamos oferecer amizade, né, senhores? Vamos mostrar aqui que a gente quer ser um bom pai para a nossa doguinha, né, ó, conversar com... opa, falando de ser um bom pai, não vamos deixar a coisa suja espalhada pela casa, né, senhores? Então, joguei o prato ali pra pia e olha só, Túlia acaba de se tornar um bom amigo. Muito bem, doguinha! Seja bem-vinda, coisa fofa! Encorajar mau comportamento, não, 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 não. Nós não queremos isso, cara. Vamos tentar dar um abraço aqui, mano? Queremos um abraço, abraça aí a doguinha, meu filho. Olha que amor, senhores! Ah, é uma família muito grande e feliz a nossa doguinha. Gente, ter um doguinho é muito bom, cara. E, ó, já vamos aproveitar aqui já e começar a ensinar uns comandos. Eu quero que a Maria Bonita seja muito inteligente e muito treinada, né, senhores? Então, ó, ganhamos já aqui um nível 1 na habilidade de treinamento animal. Vamos já incentivando disciplina na cachorra, né? E é, senhores, ela tá obcecada pela geladeira, ó. Como todos os animais, Maria Bonita pode ficar inexplicavelmente obcecada por coisas que existem na casa. Fique de olho nos seus comportamentos peludos para descobrir os interesses deles, né? E, senhores, eu dei uma lição pra ela pra aprender a não latir, né? Então, ela tá ali de boa e eu acho que vai parar de latir pra geladeira, cara. Mas a nossa família está crescendo, a nossa série está evoluindo, senhores. E, seguinte, vamos pro bonito do vídeo de hoje que ajudou a divulgar o canal pra gente chegar em 5 milhões, cara. Vamos ver quem foi o sortudo que vai aparecer aqui hoje. Se você não sabe do que eu tô falando, senhores, é o seguinte. Estamos numa campanha pra chegarmos a 5 milhões de inscritos aqui no canal, senhores. Caraca, mano! 5 milhões é muita coisa, mano! E se você quiser ajudar e quiser aparecer em um dos vídeos do canal, é muito simples. Você vai filmar você mostrando o canal pra um amigo seu, senhores. Pode ser foto também, print. E depois que você fez isso, você vai mandar pra mim no Twitter com a hashtag Bonitos5M. Bonitos com U, né? Porque nós somos diferenciados. Os bonitos aqui não são com O, são com U, né? Então, fez isso, mandou pro Bonitos5M. Já tá aí, senhores, correndo risco de aparecer aqui no canal, né? E o bonito de hoje que ajudou a divulgar o canal pra gente chegar a 5 milhões é... É o Michael, senhores, que ameaçou o amigo dele. Gente, vamos parar com essa vibe de ameaçar, senhores. É engraçado, mas não é legal se ameaçar o coleguinha, senhores. Que ele falou pro amigo dele o seguinte. Ou você se inscreve no canal da Malena. Ou eu uso a minha meia fedida contra vocês, senhores. Essa meia ficou no meu pé durante a dia. Essa meia ficou no meu pé durante a dia. Essa meia ficou no meu pé durante a dia. Essa meia ficou no meu pé durante a dia. Eu não quero nem... Meu Deus, eu tô com quem grita essa forma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas ele convenceu, senhores. Ele convenceu. Rapaz, além da meia... Já te veem. Ele gritou, convenceu e ativou o sininho. Mas, Michael, muito obrigada por ajudar a divulgar o canal. Não ameaça seus amigos, tá? Pode ser, pode mostrar. Na... Sendo gente boa e tudo mais, né? Oferecendo um doce ou alguma coisa assim. Não ameaça os colegas, gente. Por favor. Então, lembrando, se você quiser participar, grava um vídeo, tira um print ou tira uma foto e manda no Twitter com a hashtag bonitos com o 5M, fechou? Mas, qualquer sugestão que vocês tenham aqui pra nossa série The Sims 4, senhores, poste aí embaixo nos comentários que eu vou estar dando uma lida e a gente vai aplicando aqui, fechou? Não esqueça de deixar aquele gostei pra mostrar pro YouTube que você quer que a série continue. E a gente vai ficando por aqui. Muito bem, eu aprendi. Um beijo, loira. E eu fui! Um beijo, 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 um beijo,